Portal Forrozão do Madeira E Sergelson Torres, a pegada do Norte Em nome de professor Marlenso Fonseca E família da comunidade São José, em Novoripana Vem dançar, vem dançar Eita novinha preparada, uma sentada é demais Gosta de uma adrenalina, gosta de uma recuada Ela beija, ela dança, joga raro, não se cansa Separação é de gelo, malta tua rapa se chama Voltece, empina, rebola esse bumbum Liga o flash do iPhone, foca nela e dá o zoom Voltece, empina, rebola esse bumbum Liga o flash do iPhone, foca nela e dá o zoom Em nome de navegação, Xalana Nosso amigo Valdeci e nossa amiga Julineide Só de novo, olhe põe naquele abraço Eita novinha preparada, uma sentada é demais Gosta de uma adrenalina, gosta de uma recuada Ela beija, ela dança, joga raro, não se cansa Separação é de gelo, malta tua rapa se chama Voltece, empina, rebola esse bumbum Liga o flash do iPhone, foca nela e dá o zoom Voltece, empina, rebola esse bumbum Liga o flash do iPhone, foca nela e dá o zoom Alô, Katia Marques e Marloni Posseca É menino, tamo junto Em nome de área e gravações Portal Forrozão do Madeira E Sérgio Elson Torres, apegado do Norte Alô, professor Marloni Posseca de Nova Lipanã Comunidade São José Quer me dar carinho, quer me dar amor Quer me dar beijo, nunca me dá calor Gatinha, safadinha, eu sou o teu professor Carinha de boba, não me engana a gente É gostosa, mas é indecente Com base, eu sei na moda Mas eu sou experiente Experiente na balada Na curtição Não caio na sua lábia E tentação Já sei o que fazer Porque nasci assim Esperto na balada Experiente, bem novinho Experiente na balada Na curtição Não caio na sua lábia E tentação Já sei o que fazer Porque nasci assim Esperto na balada Experiente, bem novinho Quer me dar carinho, quer me dar amor Quer me dar beijo, nunca me dá calor Gatinha, safadinha, eu sou o teu professor Carinha de boba, não me engana a gente É gostosa, mas ainda é assim Não vale você na moda Mas eu sou experiente Experiente na balada Na curtição Não caio na sua lábia E tentação Já sei o que fazer Porque nasci assim Esperto na balada Experiente, bem novinho Experiente na balada Na curtição Não caio na sua lábia E tentação Já sei o que fazer Porque nasci assim Experto na balada Experiente, bem novinho E Sérgio Elson Torres A pegada do Norte Alô, Kátia Marquês Alô, Marleson Posseca E dança, Sérgio Elson Torres A pegada do Norte Portal Forrozão do Madeira E Sérgio Elson Torres A pegada do Norte Sucesso do meu parceiro Ricardo E essa vai especial Professor Marleson da Comunidade São José Em Novoripaná Tudo o que eu quero É uma vida simples E uma casinha pra gente viver Se quiser Se quiser Vem morar comigo Cuida de mim Eu cuido de você Acorda com o cantado galo Ouvindo o som dos pássaros O amanhecer Sentindo o cheiro do mato Toca e arrugado No entadecer E os nossos filhos Lindo no terreiro Sempre parando O nosso jantar Ei, morena Se você quiser Eu peço Dos seus pais Ei, morena Se você aceitar Não te deixo jamais Ei, morena Se você aceitar Eu peço Dos seus pais Ei, morena Se você aceitar Não te deixo jamais Tudo o que eu quero É uma vida simples E uma casinha Pra gente viver Se quiser Vem morar comigo Cuida de mim Eu cuido de você Acorda com o cantado galo Ouvindo o som dos pássaros O amanhecer Sentindo o cheiro do mato Toca e arrugado No entadecer E os nossos filhos Lindo no terreiro Se preparando Se preparando Se preparando O nosso jantar Ei, morena Se você aceitar Eu peço Dos seus pais Ei, morena Se você aceitar Não te deixo jamais Ei, morena Se você quiser Se você quiser Eu peço Dos seus pais Ei, morena Se você aceitar Não te deixo jamais Portal Forrozão do Madeira Tô morando em Nova York Deixei o norte E eu vim trabalhar Mas não sei Falar inglês Só português E ruim pra ganhar Encontrei Uma americana Me deu uma cama Só pra me ajudar Num quartinho No fundo da casa E toda noite Ela tava lá Ela diz Fogmobis Fogmobis I love amor Ela diz Fogmobis Fogmobis I love amor Em nome de Napegação Xalana Nosso amigo Vão descer E nosso amigo Júlio Leite Em nome total Também de Mercadinho Do seu Léo Meu parceiro Léo Centauro Tô morando Em Nova York Deixei o norte E vim trabalhar Mas não sei Falar inglês Só português E ruim pra danar Encontrei Uma americana Me deu uma gana Só pra me ajudar No quartinho No fundo da casa E toda noite Ela tava lá Ela diz Fogmobis Fogmobis I love amor Ela diz Fogmobis Fogmobis I love amor Ela diz Fogmobis Fogmobis I love amor Bora assim menino Bora Paulo Henrique Da Chininha Aquele abraço Maurício As teclas Portal Forrozão Do Madeira Isso é Gelson Torres A pegada Do Norte Eu disse Ei Gatinha Me diz Onde tu tá Tô lavando Meu carro Pra sair Pra te pegar Abri o porta-mala Naquele mesmo bar Bota porra 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 Eu disse Ei Gatinha Me diz Onde tu tá Tô lavando Meu carro Pra sair Pra te pegar Abri o porta-mala Naquele mesmo bar Bota porra 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 Tem doce pra lá E doce pra cá É no meu Gombola E a gente Dá pirote Fica louca Até mais horas No meu Gombola É no meu Gombola O ar bem Geladinho No escurinho Nos namora No meu Gombola É no meu Gombola E a gente Fica louca E dá pirote Até mais horas No meu Gombola É no meu Gombola O ar bem Geladinho No escurinho Nos namora No meu Gombola Eu disse Ei Gatinha Me diz Onde tu tá Tô lavando Meu carro Pra sair Pra te pegar Abri o porta-mala Naquele mesmo bar Bota porra Porra Eu disse Ei Gatinha Me diz Onde tu tá Tô lavando Meu carro Pra sujar Pra te pegar Abri o porta-mala Naquele mesmo bar Bota porra É doce pra lá É doce pra lá E doce pra cá É no meu Gombola E a gente Fica louca E dá pirote Até mais horas No meu Gombola É no meu Gombola Bota porra É doce pra lá É doce pra lá Gombola Olha onde que a gente chegou No lugar No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu minha mulher E tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no D Um linde ao nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Do que der e vier Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que é amor Pra vida inteira Eu te amo Tanto Na minha vida Sem você Não faz sentido Ficar pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que é amor Pra vida inteira Eu te amo Tanto Na minha vida Sem você No lugar No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu minha mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no D Um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Do que der e vier Eu e você Eu e você Já tava escrito Nas estrelas E é amor Pra vida inteira Eu te amo Tanto A minha vida Sem você Sem você Não faz sentido Não faz sentido Ficar pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que é amor Pra vida inteira Eu te amo Eu te amo Tanto A minha vida Sem você Não faz sentido Ficar pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto Eu te amo Eu te amo Boazão do Madeira E Sérgio Eu sou Torres A pegada Do norte Mais um sucesso Com meu amigo Ricard Tidonan Paredão tá no talo Todo mundo dançando Tem piscina e churrasco E os moleque Vantando As novinhas Tão pirando Rebolando E sentando E sentando Vai descendo Descendo lentamente Isso tá Mexendo com minha mente Vai descendo Descendo lentamente Isso tá Mexendo com minha mente Vem, 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 remoada Vem, 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 remoada Pode avisar todo mundo Que o piseiro é em casa Vem, 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 remoada Vem, 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 remoada Pode avisar todo mundo Vai até de madrugada E o dia Paredão tá no talo Baridão tá no talo Todo mundo dançando Em piscina e churrasco E os moleque mandando As novinhas tão pirando Rebolando e sentando Vai descendo, descendo lentamente Isso tá mexendo com minha mente Vai descendo, descendo lentamente Isso tá mexendo com minha mente Rave, rave, revoada Rave, rave, revoada Pode avisar todo mundo E o pinzeiro é em casa Rave, rave, revoada Rave, rave, revoada Pode avisar todo mundo Vai até de madrugada Rave, rave, revoada Rave, rave, revoada Pode avisar todo mundo E o pinzeiro é em casa Rave, rave, revoada Rave, rave, revoada Pode avisar todo mundo Vai até de madrugada Bola, os 11, pensão A toda a galera da comunidade São José e Novoro e Pona Eu gostei, eu gostei, eu te puxo e tu me lambe Essa minha bonitinha, fica bem muito gostosa, sabe fazer direitinho Quero repetir de novo, dando a primeira leitoninha Com aquele leitinosa, só pra ver se ela me labe Do bico até a boca, eu gostei, eu gostei Eu te puxo e tu me lambe, eu gostei Eu te puxo e tu me lambe Eu gostei, eu gostei Eu te puxo e tu me lambe Vou puxar essa gatinha, pra ela me lamber de novo Quero ver se ela consegue, lambe no meu corpo todo Eu gostei da brincadeira, eu já me melei todinho Esperando essa gatinha, me dá outra labidinha Eu gostei, eu gostei, eu te puxo e tu me lambe Em nome de Mercadinho e Distribuidora do Celão Em nome de meu parceiro lá, eu sou o Centauro Portal Forrozão do Madeira Tá com saudade do beijo gostoso Sentindo teu corpo no meu Vindo a fora distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova, quem me ama Carro na mala e vem-se embora E pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem E vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem E cuida de mim, eu cuido de ti também E pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem E vem se juntar com seu neném E pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem E cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Só com saudade do beijo gostoso Sentindo teu corpo no meu Vindo a fora distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova, quem me ama Carro na mala e vem-se embora E pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem E vem se juntar com seu neném E pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Cuida de mim, eu cuido de ti também E pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem E vem se juntar com seu neném Já é o São Torres, a pegada do norte Portal Forrozão do Madeira Isso é o São Torres, a pegada do norte Bora pro professor Marlenson Ponseca Comunidade de São José em Dovoripanã Ele abraça o menino Toda vez que eu sinto o teu perfume Corro de vontade de fazer amor Quanto eu te beijo me sinto nas nuvens Que és uma arte que Deus desenhou Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher sofreira Nasceu pra mim pra ficar colade Colade, colade, colade Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher sofreira Nasceu pra mim pra ficar colade Colade, colade, colade Isso é o São Torres, a pegada do norte E toda vez que eu sinto o teu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te beijo me sinto nas nuvens Que és uma arte que Deus desenhou Que és uma arte que Deus desenhou Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher sofreira Nasceu pra mim pra ficar colade Colade, colade, colade Minha deusa Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher sofreira Nasceu pra mim pra ficar colade Colade, colade, colade Vem dançar! É o São Torres, a pegada do norte Portal Forrozão do Madeira Vem dançar! Porque tudo que eu quero amor é proibido e faz gostoso Sua boca tem um belo e deixa eu me lambuzar de novo Na cama cê tem talento, cê manda nos movimentos Vem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manda nos movimentos Vem de tudo, só não tem Ah! Esse copo morina aí, derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de jeito que cê pega além de mim Esse copo morina aí, derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de jeito que cê pega além de mim Mas que presto a gente nem se envolve Mas que não vale nada A gente apaixona e sofre Mas que presto a gente nem se envolve Mas que não vale nada A gente apaixona e sofre Porque tudo que eu quero amor é proibido e faz gostoso A boca tem um belo e deixa eu me lambuzar de novo Na cama cê tem talento, cê manda nos movimentos Vem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manda nos movimentos Vem de tudo, só não tem Ah! Esse copo morina aí, derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de jeito que cê pega além de mim Esse copo morina aí, derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de jeito que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve As que não vale nada a gente apaixona e sofre As que prestam a gente nem se envolve As que não vale nada a gente apaixona e sofre Nossa aí, menino! Eu sou o Torres da Pena do Norte!